Música Aproximar a justiça do cidadão Esse é o maior objetivo do programa de televisão do Poder Judiciário de Alagoas Em dia com a justiça O convênio foi assinado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas E o Instituto Zumbi dos Palmares O programa será exibido todos os sábados na TV Educativa Conhecida por ter uma programação diferenciada das outras emissoras Pela condição de sermos radiodifusores públicos E por conta disso ela tem que ter por base A educação, a cultura, a cidadania, a prestação de serviços Nesse aspecto, essa parceria com o Tribunal de Justiça Vem reforçar esse compromisso nosso Esse zelo nosso com a comunicação pública A atual gestão do Tribunal de Justiça Que sempre incentiva as ações sociais Enxerga no convênio mais uma possibilidade De divulgar os trabalhos do Poder Judiciário Dessa forma o Judiciário De uma forma bem mais abrangente Chega junto à população Levando ao conhecimento dessa mesma população Os seus direitos, seus deveres O que é o Poder Judiciário Qual o trabalho realmente do Poder Judiciário E ao conhecimento também da população O trabalho a nível social que o Poder Judiciário desenvolve As ações em benefício da cidadania O programa é produzido pela equipe da Diretoria de Comunicação Social Do Tribunal de Justiça de Alagoas Que desde sua criação em 2005 Amplia as formas de divulgar as iniciativas do poder A desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça Elizabeth Carvalho Nascimento Com o apoio dos seus pares Está fazendo um esforço muito grande Para ampliar os canais de comunicação Com a opinião pública Porque nós todos somos funcionários Da opinião pública Da coletividade Isso é mais um passo nessa direção Agora o cidadão pode acompanhar o Judiciário Todos os sábados no Canal 3 na TV Educativa